Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, vamos falar aqui um pouquinho sobre Fortnite Vamos falar sobre o Brutus, vocês viram aí no título do vídeo, no thumbnail também Nós vamos falar sobre essa atualização que veio agora na décima temporada E sobre o Brutus O Brutus é aquele robô gigante que podem duas pessoas, uma vai dirigindo e outra vai atirando O robô eu achei bem maneiro, achei uma ideia interessante Mas o Brutus tá causando alguns problemas no jogo E vamos falar aqui um pouquinho sobre o Brutus e o que pode ser feito pra melhorar E o que tá sendo ruim Que de repente, vamos ver se a gente consegue levar esse vídeo aqui até a Epic Games Vamos dar um arroba aí pra eles, vamos compartilhar no Twitter Vamos tentar marcar eles Porque realmente assim, vamos lá As pessoas tão reclamando muito que o Brutus tá muito forte em relação ao jogo Em relação às armas, em relação a vários fatores, tá? Eles tão reclamando disso, e com razão E assim, você tem que atirar muito no Brutus pra ele poder, pra destruir ele O que que a galera tá fazendo agora? Por conta disso, quando a galera cai, tá rolando um movimento aí no Twitter Todo mundo, quando cai na ilha, já destruiu o Brutus Óbvio que nem todo mundo segue isso E a molecada que não é, tipo, não joga Joga pra se divertir mais Quer pegar o Brutus porque é muito fácil você detonar as pessoas com o Brutus Cara, o Brutus é muito forte Chega a ser ridículo, cara É bizarro Eu joguei com o Brutus umas duas vezes com um esquadrão Cara, e realmente é um negócio bizarro Você vai atirando de um jeito E você tem que atirar muito pra tentar destruir o Brutus Cara, é bizarro Mas assim, eu acho que o grande problema do Brutus Não é a existência dele E sim o modo solo Quando tem um Brutus de modo solo É um problema, cara Porque uma pessoa só pra destruir o Brutus Só se ela tiver a distância Com essa nova arma agora aí De precisão automática De mira automática Cara, sim, eu destruí ontem um Brutus desse jeito Mas eu tava à distância Tava no modo esquadrão E consegui destruir o Brutus Mas eu tive que atirar demais nele E à distância Pra poder destruir ele Mas não tinha só eu também É isso Só que no modo solo É muito problemático isso E é muito difícil Eu acho que uma coisa que a Epic podia fazer É o seguinte O Brutus poderia existir Eu acho bem maneiro Mas não no modo solo No modo solo não dá Nem no modo dupla Ele deveria existir somente no modo esquadrão Tudo bem Tinha que dar uma nerfada no Brutus Mas... E no modo tumulto Eu acho que ele é perfeito Show de bola, cara No modo tumulto Pode deixar o Brutus Pode até aumentar um pouco Como eu vou chamar Pode aumentar um pouco Assim as características dele Pra ele não ser destruído tão facilmente No esquadrão Acho que pode deixar Não tem problema nenhum no esquadrão Mas no modo solo E no modo dupla Não pode existir o Brutus Porque, cara É muita covardia E... Não tem como, cara Você tem um robô mecânico Que solta uns foguetes Eu não sei se o foguete tá ligado Eu não consegui entender ainda Se ele tá ligado ou não Eu acho que não Ele solta uma rajada de tiros E você tem que atirar demais E ele salta Ele pula Ele pisa Cara É bizarro É muito bizarro E vamos aqui Falar com a Epic agora, cara Epic A gente vai pedir pra você aqui Tá muito forte isso Eu acho que todo mundo gostou do Brutus Pelo que eu conversei aqui com a galera Já troquei uns twitters aqui com a galera Todo mundo gostou do Brutus Eu achei sensacional Mas não no modo solo Nem no modo dupla Não pode ter esse negócio Esse monstro não pode ter No modo esquadrão Acho que pode continuar assim E no modo tumulto Pô Beleza Sensacional Pode deixar Mas no modo solo E no modo dupla Não dá pra ter Esse robô Vou dar um exemplo aqui Eu tava jogando com o Gênios E mais uma galera Tem uma galera que joga bem E eles ficam só me carregando Porque eu sou ruim E aí eles estavam me contando Que eles estavam Num modo esquadrão E tava o Gênios Com um amigo dele Estavam conversando No jogo E tinha outro cara Que entrou só pra complementar O esquadrão Na final Cada um pegou Um robô do esquadrão Esse é um problema também Isso é o nosso Tem que ver É porque Fiquei de olho Cada um pegou um robô O que aconteceu Eles ganharam Porque eram Três robôs Contra Sei lá Cinco players Eles ganharam o jogo Então assim Pode deixar o robô Mesmo no modo esquadrão Mas não pode cair tanto Quanto tá caindo Sabe Eu sei que foi Calhou de os robôs Estarem perto Eles terem pego Ou cair ali perto da safe Eu sei Calhou Foi sem querer Mas mesmo assim Olha só que possibilidade Um esquadrão Com três pessoas Conseguiu ganhar a partida Todo mundo com o robô Olha aí Então a gente faz um apelo Pra Epic aqui Dar uma nerfada No robô No modo esquadrão Remover Bom Sugestão Uma sugestão Um apelo Sugestão Remover do modo solo No modo duplo E conforme for Ficando mais perto da safe No modo esquadrão E reduzindo O número de robôs Que vão caindo Porque realmente Tá complicado E aí Você Concorda com essas sugestões Que eu dei pra Epic? Vamos fazer assim Olha Vamos compartilhar isso aqui Marcar Epic Game Eu vou levantar uma hashtag Lá no meu Twitter Me segue no Twitter Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho E vamos compartilhar isso aqui Pra Epic Game Beleza? Valeu galera Agradeço muito a audiência Um abraço Até o próximo vídeo Se inscreva Valeu Fui